Anunciadas novas vagas para residência médica em todo o país, até 2014 serão 6.400 bolsas de especialização. A partir do ano que vem, automóveis vão ter que sair de fábrica com airbag frontal e freios ABS, itens que garantem a segurança dos passageiros. E veja também, quase 3 bilhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana em Pernambuco. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Ipojuca, Pernambuco, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vai se transformar no maior produtor de plataformas de petróleo. Trecho da BR-163 no Mato Grosso do Sul é leiloado com tarifa de pedágio quase 53% menor que o valor máximo previsto pelo governo. No clima da Copa do Mundo. Exposição que conta a história do futebol vai passar por todas as cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais vagas para residência médica no país. Hoje foi anunciada a expansão do número de bolsas para especialização. Serão 3.600 novas vagas a partir do ano que vem. Com o programa Mais Médicos, a meta é chegar a 12.400 vagas para residência médica até 2018. O estudante de medicina Luiz Eduardo se forma no início do ano que vem e já fez as provas para conseguir a vaga em residência médica, num hospital em Brasília. Ele quer se especializar em cirurgia geral. É a segunda vez que Luiz Eduardo tenta a vaga, que segundo ele, é muito concorrida e limitada. Vagas é um fator que realmente é limitante, porque não são todos os médicos que têm acesso às vagas que têm. Se tivesse o número de vagas mais proporcional ao número de médicos, seria mais acessível. A boa notícia é que o governo federal anunciou nesta terça-feira a expansão de bolsas de residência médica para 2014. Vão ser financiadas 3.600 novas vagas. Com isso, sobe para 6.400 o número de vagas em residência médica em todo o país. O objetivo do governo é atingir a meta do programa Mais Médicos, que de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é de 12.400 vagas até 2018. Esse número foi a partir da capacidade instalada de estrutura de serviços de saúde que nós temos em todo o Brasil, ou seja, é possível, com estrutura de hospitais, com estrutura de ambulatórios, chegarmos a esse número. É lógico que junto com a estrutura, o mais importante é ter tradição na formação de ensino. Entre as novas bolsas para residentes em medicina, 2.145 fazem parte de novos programas e outras 1.450 são bolsas de ações já existentes. O governo vai oferecer ainda outras 1.086 vagas para a residência multiprofissional, que são especialidades para áreas como nutrição, psicologia, fisioterapia. O ministro da Saúde informou que são mais de 20 as áreas prioritárias de residência médica. O Brasil precisa formar mais médicos especializados em câncer, pediatras, faltam pediatras no Brasil, faltam anestesistas no Brasil, muitas vezes a cirurgia não consegue acontecer porque você não tem um anestesiologista. Faltam ortopedistas no Brasil, faltam médicos com médicos neurocirurgiões. Então, tem um conjunto de especialidades prioritárias com uma grande prioridade para o SUS também formar médicos da família e comunidade. O Mais Médicos tem mostrado a importância da atenção básica de saúde. Os programas com os novos residentes começam em março de 2014. O governo vai gastar cerca de 260 milhões de reais com as novas vagas. Cada bolsa tem valor médio de 3 mil reais. Quando soube da notícia da expansão das vagas, o estudante Luiz Eduardo ficou mais otimista em conseguir a residência em cirurgia geral. Vão ter médicos para receber a gente e se isso acontecer, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Experiências bem-sucedidas com idosos e também com pessoas com deficiência estão em debate na Conferência Nacional de Assistência Social que acontece em Brasília. São propostas que podem melhorar o acesso à assistência social no país. 2.800 pessoas de todo o país participam desta, que é a 9ª Conferência Nacional de Assistência Social. Pelo Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, são destinados recursos para os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que oferecem serviços às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. E os CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que prestam orientação e apoio a pessoas e famílias com direitos violados, como em situação de violência. Laurenice veio de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para participar. Ela trouxe sugestões para aperfeiçoamento do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que destina o valor de um salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência, que não tem como manter o próprio sustento. Nós estamos lutando para que as pessoas que são portadoras de necessidades especiais ou até idoso, que tem mais de um na família, não recebam só um salário, porque a lei hoje é bem clara. Só um tem direito na família e nós vemos casos de ter três pessoas na casa com essa necessidade. A Conferência Nacional de Assistência Social é realizada a cada dois anos. Propostas discutidas e aprovadas aqui vão virar diretrizes para aperfeiçoamento das ações de assistência social em todo o país. Em dez anos, os recursos destinados à assistência social aumentaram em 600%, passaram de 10 bilhões para 68 bilhões de reais. Isso permitiu a ampliação do número de famílias no sistema de cadastro único e dá atenção às pessoas em situação de risco. Todo ano, ao fazer uma adesão, os municípios sabem, estados e distrito federal, que até o dia 10 de cada mês, o próximo dia útil, o recurso está lá para todos os que aderiram ao sistema e que instituíram os serviços de forma adequada conforme as normativas. A possibilidade de pagamento de pessoal, de equipe de referência para atendimento da população com os recursos que são transferidos da União e a implantação de sistemas de informação, monitoramento e avaliação para acompanharmos efetivamente a cada uma das pessoas que são atendidas nesses equipamentos. Júlio veio de Pernambuco para participar da conferência e espera que saiam do encontro novas políticas voltadas à população cadeirante. Nós vamos estar tirando propostas que durante um percorrer de dois ou três anos, essas políticas vão ser implementadas para que cada vez mais ela tenha a sustentabilidade dos direitos das famílias. E agora há pouco, durante a Conferência Nacional de Assistência Social, foi entregue o Prêmio Rosane Cunha de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em homenagem aos 10 anos do Bolsa Família. A repórter Priscila Machado está lá no encontro e tem os detalhes da premiação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia é dar visibilidade e compartilhar as boas práticas de gestão do programa Bolsa Família já realizadas. Foram selecionadas 12 iniciativas e a premiação, que acabou agora há pouco, foram premiados quatro projetos. Ao meu lado, para dar mais detalhes, está a Letícia Bartolo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. Que exemplos de iniciativa de gestão foram premiadas e essas práticas podem ser multiplicadas para o resto do país? Bem, boa noite. Neste ano de 2013, nós selecionamos práticas, mais de 160 práticas foram selecionadas ao todo, em três categorias. A primeira foi a busca ativa para a inclusão e atualização das informações das pessoas no Cadastro Único, que é a nossa porta de entrada do Bolsa Família do Brasil Sem Miséria. A segunda foi o acompanhamento sócio-assistencial daquelas famílias que têm dificuldades em cumprir as condicionalidades do programa Bolsa Família. E a terceira foi ações de articulação com outras iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria, inclusive iniciativas de inclusão produtiva. Então, premiamos os nossos quatro projetos vencedores com uma das características de avaliação que é exatamente a capacidade de poder ser replicável. O que a gente quer é disseminar as boas práticas entre municípios e estados brasileiros. Agora, o prêmio faz parte das comemorações dos 10 anos do programa Bolsa Família. Qual é o balanço do programa nesse período? É, nós estamos na segunda edição do Prêmio Rosane Cunha e a segunda edição é completamente dedicada ao Bolsa Família porque completamos, o programa completou uma década. Com um balanço extremamente positivo, de certo mais positivo do que a sociedade brasileira esperava. Houve redução da pobreza, da desigualdade, da mortalidade infantil, houve aumento do poder decisório das mulheres, aumento da permanência da aprovação dos estudantes mais pobres do nosso país. Então, a gente, de fato, tem muito o que comemorar. Muito obrigada pelas informações. E ao meu lado está um dos premiados, o Edgar Tito Neto, que é de João Pessoa, na Paraíba. Conta pra gente qual foi a experiência que vocês implementaram lá e, por isso, foi uma das vencedoras do prêmio. Nós relatamos a experiência da saúde no período de cinco anos. Então, o maior desafio era passar para os profissionais da saúde que o programa Bolsa Família é o programa que os titulares deles são titulares de direito. E nós conseguimos passar essa mensagem. E a partir de estratégias ousadas, como relatórios de desempenho, monitoramento através de mapas de geoprocessamento, nós conseguimos potencializar o acompanhamento, mas não só em números. Nós conseguimos melhorar o direito à saúde dessas famílias, com o pré-natal, com a vacinação e com o acompanhamento do estado nutricional dessas famílias. Muito obrigada, parabéns pelo prêmio. E esta já é a segunda edição do prêmio. A primeira foi em 2009. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Quase 3 bilhões de reais vão ser investidos em mobilidade urbana no estado de Pernambuco. O dinheiro vai ser usado para obras como a construção de corredores de ônibus e transporte em veículos leves sob trilhos, os VLTs. O anúncio foi em Pojuca, também em Pernambuco, durante a inauguração da plataforma P62, que vai operar na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Quando estiver em plena operação, serão produzidos 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. 60 mil toneladas e 330 metros de comprimento. Essa é a P62, uma estrutura que levou três anos para ficar pronta e empregou cerca de 5 mil trabalhadores. Durante a cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil vai se transformar no maior produtor de plataformas de petróleo do século XXI, devido ao aumento da exploração do pré-sal, e destacou a importância de construir as estruturas com tecnologia brasileira. Essa plataforma possui 63% de conteúdo nacional, que foi uma das brigas que nós tivemos. Lutar para ter conteúdo nacional. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque conteúdo nacional é igual a emprego nacional. A P62 vai produzir, armazenar e transferir petróleo. Ela foi construída aqui, no Estaleiro Atlântico Sul, mas vai ser instalada no Campo de Roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ela tem capacidade de processamento de 180 mil barris de petróleo por dia. No Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco, a presidenta Dilma também visitou a refinaria Abreu e Lima. A unidade terá capacidade de processar 230 mil barris de petróleo por dia. É uma das dez maiores obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e será a maior unidade para a produção de diesel do país. A obra gerou mais de 44 mil empregos diretos. Nós voltamos a investir em refinaria no Brasil. Nós, com essa refinaria, estamos dando mais um passo para que o nosso país seja um grande produtor e um grande transformador de petróleo. Também foram anunciados investimentos de 2,9 bilhões de reais em mobilidade urbana para Pernambuco. 1,9 bilhão será investido na construção de corredores exclusivos de ônibus, veículos leves sobre trilhos, os VLTs, e um corredor de transporte público por via fluvial. Para a presidenta Dilma, as obras vão trazer mais qualidade de vida para a população. Se a gente não investir em mobilidade urbana, as cidades brasileiras vão virar o caos. Por isso que nós estamos fazendo esse investimento em VLT, fizemos aqui também em metrô, fazemos corredores de ônibus, porque as pessoas têm o direito, têm o direito de ganhar o tempo delas. Porque o tempo que você perde no transporte é um tempo morto. A presidenta Dilma Rousseff também fez um balanço do programa Mais Médicos em Pernambuco. Segundo ela, mais de 400 médicos já estão atuando no Estado, o que representa 81% da demanda por esses profissionais. E a previsão é de que até abril do ano que vem, todos os 532 médicos solicitados pelo Estado já estejam trabalhando. Uma das mais importantes vias de escoamento da safra brasileira, a BR-163, foi a Leilão Hoje. A concessão de quase 850 quilômetros da rodovia vai permitir investimentos de mais de 5 bilhões de reais. Recursos que vão ser utilizados em obras de duplicação e recuperação da estrada. O leilão atraiu o interesse de seis grupos entre consórcios e empresas individuais. A tarifa máxima de pedágio fixada pelo governo era de R$ 9,27 a cada 100 quilômetros. O grupo Companhia de Participações em Concessões foi o vencedor, com uma tarifa de R$ 4,38. Valor quase 53% menor que o previsto. É uma rodovia que tem um potencial de crescimento muito grande, né? E é isso que nos permitiu exatamente fazer uma proposta nesse patamar de desconto. A concessão de quase 850 quilômetros da rodovia passa por 20 municípios do Mato Grosso do Sul, incluindo a capital do Estado, Campo Grande. A assinatura do contrato de concessão deve acontecer em março do ano que vem. A BR-163 é uma das mais importantes vias de escoamento da produção da região centro-oeste do país. A concessão vai durar 30 anos, com investimento de quase R$ 5,7 bilhões em obras de recuperação, manutenção e implantação de melhorias. Vão ser duplicados 806 quilômetros da rodovia nos primeiros cinco anos. O pedágio só pode ser cobrado depois de 10% da duplicação ser concluída. A BR-163 vai ter nove praças de pedágio. Ficam nas cidades de Mundo Novo, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Pedro Gomes. A menor tarifa vai ser na Praça Mundo Novo, R$ 3,20. O pedágio mais caro vai ser na capital, Campo Grande, R$ 4,90. Nesse trecho de rodovia que estamos leiloando no dia de hoje, 60% do tráfego é tráfego pesado, de caminhões escoando a safra brasileira. E como nós estamos procurando dar melhores condições, reduzindo o custo do Brasil, esse leilão é muito importante, porque vai dar capacidade de escoar mais rapidamente, melhor, a safra brasileira. E mais de R$ 4 bilhões vão ser investidos em obras de ampliação e modernização dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo e Brasília. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou o financiamento nesta terça-feira para os concessionários dos aeroportos. O maior do país, Guarulhos, vai ser apoiado com R$ 3,4 bilhões e o de Brasília, com mais de R$ 797 milhões. Para melhorar e tornar mais eficiente a qualificação profissional no país, foi lançado hoje o Pronatec Trabalhador, uma nova modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A ideia é facilitar cada vez mais o acesso ao mercado de trabalho. Nos últimos 10 anos, foram criados no país 20 milhões de empregos com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Para que o país continue a gerar emprego e se torne cada vez mais competitivo, os Ministérios do Trabalho e da Educação se uniram para criar uma nova modalidade do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec Trabalhador, que vai oferecer uma qualificação mais adequada e completa de acordo com a demanda do mercado. Nós atingimos já o pleno emprego, o aumento real dos salários, mas a qualificação vai ser fundamental para que você ofereça aos trabalhadores acesso às tecnologias de ponta. Ao fazer isso, nós vamos melhorar tanto a situação financeira dos trabalhadores como qualidade de vida. A ideia do acordo de cooperação assinado pelos dois ministérios é ampliar a oportunidade de qualificação para estudantes que ainda não conseguiram ingressar na universidade e para trabalhadores desempregados. Além disso, o governo pretende fazer uma análise dos mais de 800 cursos oferecidos pelo Pronatec e ver qual deles é o que mais emprega no país. Nós vamos começar ajustando os nossos cursos em função de quem é que está se formando e efetivamente se colocando no mercado de trabalho. Quais são os cursos que mais empregam? E é isso que nós vamos fortalecer. E aqueles cursos que têm menos potencial de inserção no mercado de trabalho vão dar lugar aos cursos que estão mais ajustados. Os cursos de formação começam a partir de março de 2014. Só para jovens de 18 a 29 anos, são 250 mil vagas. Todas as informações sobre o Pronatec Trabalhador estão no site do Pronatec. O governo decidiu hoje que vai manter a obrigatoriedade do uso de airbag e freios ABS na fabricação de carros em 2014. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O repórter Paulo La Salve acompanhou o anúncio e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o governo vai manter a decisão do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E isso significa que a partir do ano que vem, todos os carros que saírem das fábricas vão ter, obrigatoriamente, airbag e freios ABS. A única exceção, por enquanto, é a Kombi, que não pode ser adaptada e não tem similar no mercado nacional. Sobre a Kombi, a mudança ainda está sendo discutida. Mas Guido Mantega adiantou que na próxima segunda-feira vai ser apresentado um conjunto de medidas sobre o assunto. Estão em negociação duas propostas. Uma envolve a redução do imposto de importação sobre as autopeças que não são fabricadas aqui no Brasil, de 16% para 2%, o que pode diminuir o custo final destes novos veículos. E a outra proposta envolve o aumento gradativo da produção aqui no Brasil dos componentes que entram na fabricação do airbag e dos freios ABS. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, esteve presente nesta reunião e apoia a decisão do governo. Já os representantes dos sindicatos do ABC, que também participaram do encontro, afirmaram que as mudanças nas linhas de produção podem levar a até 4 mil demissões. Por conta disso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu que a indústria estude formas de reabsorver esta mão de obra. Ou a própria fábrica que vai demití-los em outros departamentos poderá absorvê-los, ou mesmo as outras fábricas se comprometeram também a ajudar a absorver esses trabalhadores, minimizando esse problema. Uma exposição vai levar a história do futebol brasileiro para toda a cidade-sede da Copa do Mundo. Até julho vai ser possível ver de perto camisas e chuteiras que marcaram as conquistas brasileiras. Um rei vestiu essa camisa. Ela foi de Pelé quando ele jogava no Santos. Já o dono desta levantou a taça do Penta. Cafu foi o capitão da seleção brasileira em 2002. São camisas, chuteiras e vídeos que contam a história do futebol nos últimos 80 anos. Quem passa pela emoção que eu passei de disputar uma Copa do Mundo, disputar uma final e vencer a Copa, isso é uma fita que fica gravada dentro da nossa memória, que jamais vai ser esquecida. Então, sempre é uma emoção. Momentos marcantes, como o dia em que a seleção brasileira visitou Haiti, país que passa por dificuldades causadas por uma guerra civil. Exemplo de como o futebol tem sua importância também fora de campo. A exposição vai servir para isso também, para que o povo brasileiro possa ver, além do futebol, coisas que realmente eles não viriam no dia a dia. São mil metros de história. A exposição vai passar por todas as cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo. E em cada uma delas, haverá um espaço para produtos de artistas locais. Para o ministro do esporte, a exposição vai ajudar a divulgar a história do futebol brasileiro. O futebol é fator de identidade do nosso povo. Os nossos clubes são clubes, são instituições nacionais, os grandes clubes de massa do Brasil. Pelé visitou a exposição e gostou do que viu. Estamos aqui fazendo essa inauguração, onde vamos mostrar a cultura brasileira, onde a gente vai mostrar exatamente o que é Brasil. E torcer para que a gente faça uma excelente Copa do Mundo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.